E aí, galerinha? Tudo certo? Espero que sim. Primeiro, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, tá? Para fortalecer o canal e dar aquela força. E eu vou trazer tudo sobre moto, lançamentos para 2019, todas as motos que eu tive ao alcance. E peço desculpa também por estar ali no canto da tela e ativar o Windows, tá? Peço muita desculpa, apareceu isso nesses dias e ainda não tive tempo de consertar isso, tá? Vamos lá. A Honda lançou a CB500F 2019 com novos grafismos. Nenhuma alteração brusca na moto em si, mas somente nos seus grafismos, no caso da sua coloração. E vamos aqui observar. Mano, olha que show, velho. Eu estava achando uma coisa ruim da CB500, é que o grafismo dela estava muito feio, tá ligado? Tipo, comparado a MT-03, que, entre aspas, é a concorrente direta dela, né? Enfim, eu achava os grafismos, os grafismos da CB500F muito paia, que era aquele vermelho ou azul, né? E aí vem a Honda e manda esse vermelho. Padrão, né? Não tem nada o que achar de demais nele. Porque todas as motos da Honda, todas as motos tem vermelho. Enfim, mas olha que show de bola, velho. Mano. Mano. Mano, olha essa moto, meu amigo. Eu sabia que iria vir laranja por causa da CB650, tá ligado? Eu já estava chutando que iria vir realmente a coloração laranja. Espero também que a CB Twister, do próximo ano, venha laranja também. Aguardo esse lançamento como nunca, porque eu tenho um interesse gigantesco em comprar essa moto. A CB Twister, no caso. Mas, velho, que moto maravilhosa, velho. Essa cor ficou muito boa. Mas, pra mim, ainda não supera a Negona, velho. Olha isso. Mano. Imagina a gente andando com uma moto dessa, velho. 24 mil pila. Com frete não incluso. Isso aí, eu acho que, pelo menos aqui, nesse Egipto, onde é o meu estado, vai ficar em torno de uns 26 mil. 27 mil. Por aí. É cara, uma moto muito cara. Mas, olha que coisa mais linda. Vamos ver detalhes dessa moto. O painel. Não mudou nada, como já era de se esperar. Na verdade, nessa moto não mudou praticamente nada da anterior. Fora, claro, o seu grafismo, né? Olha lá. O painel. Digital. Mesma coisa. Manete de freio. Com cinco níveis de regulagem. Tanque de combustível. Com 16,7. Quase uma CG. No tanque de combustível. Eu acho incrível isso. Lanterna e farol de LED. Escapamento esportivo. Essas bazucas aí que os caras colocam. E a faixa que sempre tem nas motos da CB500. Suspeição. Diz aqui que é ótima para a pilotagem esportiva. O freio ABS. Vamos lá. O que essa moto tem? Ela tem 471 as cilindradas. Com 50... Potência massa. Com 50 quilos de torque. Ou 50 cavalos. Desculpa. 50 cavalos. 4,55 quilogramas de torque. Seis marchas. E tudo o que você sabe sobre ela. Sistema elétrico. Capacidade. O óleo é 3,2 litros. Dimensões e chassis. Se vocês quiserem saber mais da moto. Vocês podem vir aqui no site da Honda. Posso deixar. Eu vou deixar no link da descrição. Mas. Não foi só ela que trocou. A CB500X. Também. E velho. Eu sou muito fã dessa moto. Eu sou extremamente fã dessa moto. Dessa CB500. Para mim é uma moto muito acertada da Honda. Infelizmente. Claro que tudo nesse Brasilzão é caro. Muito infelizmente. Mas. Vinha. Vinha na coloração laranja. Linda demais. A preta. Velho. Eu sou apaixonado por moto preta e branca. Infelizmente. A Honda não está aderindo a moto branca. Mas. As pretas continuam. Mano. Que moto linda. E a vermelha padrão. Também está muito linda. Eu não sou muito fã de moto vermelha. Justamente porque a Honda. Enche de moto vermelha. O mercado. Mas. Está muito linda. Vem. Vamos lá. Painel. Vamos ver o que ele está dizendo aqui sobre a moto. Posição de pilotagem. Conforto para de... Ah. Essa moto de conforto. Pelo amor de Deus. Recusa comentários. São terno e farol de LED. As suspensões. Freio ABS. Tanque de combustível. Dezia sete litros. Caraca. Bem maiores. Um litro maior. Motor. 500 cilindradas. Que é 470 e pouco. Painel digital. E manete de freio com... Cinco níveis de regulagem. Exatamente. As mesmas coisas da moto. Tá. 50 cavalos. Torque máximo. E aí. Pera aí. Aqui não era... Ah. É isso mesmo. 4,55 a 7000 RPM. Sistema elétrico. Injeção eletrônica. E assim vai. Capacidade. 17 litros. O combustível. O tanque. E 3,2 litros. Do mesmo jeito. Agora uma coisa que eu... Quando eu vi. Eu fiquei muito feliz. Eu senti falta. Foi. Da CB. R500R. Eita. Quanto R. Eu senti muita falta. Dos novos grafismos. Dessa moto. Velho. Ainda não lançou. Eu acho que. Provavelmente. No futuro. Não tão distante. Irá. Ser lançada. E eu vou fazer um vídeo. Aí. Eu vou ter que fazer um vídeo. Exclusivamente. Para ela. Ou essa aqui. Pode ser. A 2019. E eu não. Tô. Percebendo. Nenhuma diferença. Tá. E é isso galera. Vamos só. Para finalizar. É. Observar essa moto. Um pouquinho mais de perto. Mano. Olha isso. Muito linda. Não tem. Não tem. Muito o que dizer. A Honda. Para mim. É. Esse motor. De 500 cilindradas. Que é 475. Na verdade. Para mim. Uma das motos. Mais acertadas. Da Honda. Tá. E é isso galera. Quer acompanhar mais sobre o mundo. Das motos. Se inscrevam aí. Que eu vou fazer sempre vídeo. Falando sobre. Essas motos. Lançamento. Eu tô esperando. A lançamento da Titan. Também. Que caso. Eu não. Eu não compre a. Twister. Eu vou para a Titan. Né. Padranzeira. Ah. E por que você não vai para a minha marra. Infelizmente. Aqui a marra é muito fraca. Velho. Esse Egip. Em geral. Mas estamos aí. Tá. Valeu galera. Falou. E até. Até mais.